Enfim, chat, pode dar um novo jogo, vai, vamos começar, que senão, nossa senhora, o conteúdo a seguir... Ai, que horror, eu não quero ver morte, chat, tem cena de morte. Eu não quero ver cena de morte. Ah, não, a música voltou, pelo amor de Deus, cara. Na moral, cara, por isso que o jogo custa 26 reais, porque eles gastaram 5 pra fazer a música. E os outros 20 pra fazer os vídeos, né? Porra, mano. O jogo custa 25 reais, chat. Olha, é um Battle Royale, mano. Yes, yes, chat, quer que eu aumente a legenda? Eu não sei nem se dá, na verdade, mas... Nossa senhora. KILLSTREAM, o maior do mundo. 10 milhão? 10 milhão? 10 milhão? Entra na Hall of Fame and have it all. KILLSTREAM, agora entrando na sua 13ª seizo, foi criticado pelos expertos de direitos humanos por sua brutalidade. Há aclamado as vidas de 210 de seus 470 contestações, assim porém. Isso vai ser muito ruim, vai. Meu amigo, fecha isso antes de que seja tarde. Não, cara. Meu amigo, isso vai ser uma das melhores coisas. A lá, chat, quem ganhou ficou os mais ricos do mundo. Jogos morazes da Deep Web, é? Eu tô com vergonha alheia, nossa, hein? Não sei nem nada demais, vai. Você disse que você acusou me de exploitar o povo. Eu não sou a única pessoa para encontrar o seu show ser abhorrent. O que você tem que ser fechado antes? Não, não, não. O que você tem que ser fechado antes de ambos os partidos? Sim, então você acha que é fine para testar as mortes na televisão? Desde o início da época, o que você tem que ser fechado contra o seu companheiro em combate? Talvez, nós evoluímos de um tempo mais barulho de um tempo mais barulho. Não, não sei se que nós temos. Você tem que ser fechado alguém? É isso aí, por agora. Turn the camera, turn it on. Tá, a próxima é boa. Uhum. Eu não sei, cadê o Oscar ainda, mano? É, esse cara aí. Hey, it's Scarlett. So, if you don't already know, I'm on my way to the island. I'm not gonna lie. I'm a little freaked out. Scarlett Influencer. 207 mil seguidores. Chances de vencer. Mil em uma. Isso é isso, pessoal. Não tem nenhum erro. Nossa, chat. Um avião cheio de Influencer. Que inferno que deve ser. Né? Nossa, é o Otto. Imagina. Olha. Imagina que inferno. 800 mil ator. 800 mil seguidores. Uhum. E aí, chat. Concordo ou discordo? É bom ter um aliado cedo ou não? É bom ter um aliado cedo ou não? Cara. Sinceramente, mano. Eu discordo? É, Maltinha. Você não vai ter aliado falando que os outros são feios numa festa mesmo, tá? Desculpa. Desculpa. Tá? É que é difícil, né? Ter um aliado assim, né, Maltinha? Agora que eu paro pra pensar. Dino Brap, mais mil bits. É o de tudo. Nossa, eu nem lembrava disso, cara. Cara, do nada. É o de Turshorn por apenas 6.9 milhões no Primal Data Server. Compre antes que aumente. Compre, chat. Aprende ninguém quer essa Mount, caralho. Fiquei um mês pra farmar isso e ninguém quer minha Mount, mano. Pelo amor de Deus, cara. Sabe quanto foi difícil, cara? Pega essa merda. Compre... Nossa, eu babei muito. Compre essa porcaria. Que inferno, velho. Porra. Compre. É mó montanha bonita, cara. Rara. Caralho. Inferno. Dead Page vai pros 25. Nossa, eu babei muito. É, chat. Eu acho que... Não, não quero ter um aliado. Não, eu concordo. Que daí a gente pode matar o aliado, é um a menos. É. Xtreme Vlogger. Caralho, o cara é muito. O cara é um Xtreme Vlogger. Videogame Streamer. Ela vai ganhar, chat. Diz-se. Uhum. É. O que é o cannibal nessa aqui? A vida é o tudo ou nada. Você sabe isso? Eu eu mas. As nossas pessoas lá no centro. Não, você sabe? Você só perdeu um metade dos seus subscrevores nos últimos 6 meses. Isso tem algo a ver com isso? Vlogger de Viagem, esse daí, mano. Nós todos o conhecemos. Agora é hora para o mundo ver. Eu vou estar transmitindo a de fato. Você vai ficar sobrando a minha cara? Lutadora de MMA, hein? Podcaster! Puta, esse daí a gente tem que acabar com ele logo, né, mano? Antes que nasçam mais, né, mano? Podcasters, mano. Porque, puta, já já não vai ter espaço mais pra podcaster, cara. Cara, eu vou ser honesto, mano. Eu sou um ator. Eu sou um ator. Foi isso ou eu vou voltar a ser um ninguém. Você me enganou? É o Nick fucking Romeo. O que? Michael, é isso? Quem? Você não assistiu os filmes de Wolf Boys, Sish? O que é você? O nome é Gav, extremo vlogger. Você não é um desses idiomas que caem ao cartel e jogadores de arma, né? Só tentando conseguir o mais extremo que eu posso. Você não pode conseguir mais extremo do que isso. Eu disse, o primeiro momento foi feito por Jeffrey B. Olha os efeitos especiais, parecem as frifas. Vamos descobrir de um jeito ou outro. Aria! Onde a gente vai dropar, hein? Later, fucker! Espera, não estamos... Ele pulou errado, ele vai morrer, chat. Acorda na esquerda. Você está no céu. Você está muito tarde? Bem, eu acho que é um problema de alguém. Você está a correr de um aeroporto totalmente bom. A corda da esquerda, chat. Tá, não posso esquecer. Dobre, abre para o SubGoogle, abre para o 100 bits. Uou! É uma escolha complicada essa daqui. Não, vamos pular, senão eu não vou tomar ban, né? Pelo amor de Deus. É uma escolha bem complexa, mano. Que isso, cara? Nossa senhora, vamos embora. Tá, tá, calma. Cadê a cordinha? Ah, ele puxou sozinho. Achei que eu que tinha que puxar a cordinha da esquerda, mano. Tá, tá. Munguiri, brei, é plus oito. Ele vai morrer. Ele esqueceu o paraquedas. Pro-gamer ele é. Tati, a gente nunca faria isso. É um pro-gamer. Um pro-gamer nunca faria isso. Na moral, mano. Pelo amor de Deus, cara. Bom que o cara me mete uma dessas. As odds eram um milhão em um, né? Pins, brei, é plus oito. Eduardo, 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 é plus oito. Sem bits, mano. Muito obrigado, mano. Essa dublada de 2,46 reais ficou muito boa. Não, ficou boa, ficou boa. Esse daí sou eu, né? Cara, parece o ator da Globo, mano. Esqueci o nome dele que fez Kubanacan. Como é que é o nome dele, mano? Alguém lembra o chat? Rodrigo, se não, não é o Rodrigo. Marcos Palmeira, é ele mesmo, ele mesmo. Realmente? Nós não estamos desqualificados por isso, certo? Isso não é para nós, né? Ei, pode me enviar isso? Veja o stream. 100 mil assistindo agora. Caralho, cara, tem muita gente. Cara, eu vou deixar rolar, porque quanto mais eles brigarem, né? Melhor, né? Ah, não, é. Eu estava gravando a Scarlet. Que que era a briga deles, cara? Eu já nem sei quem é quem. Scarlet é essa daí. A outra é a Tisha, a loira. Mano, eu nem sei quem... Olha os reactors, Shaxe. Olha os reactors, mano. Olha os reactors, como vai. Ai? Tá louco, mano. Vai gravar por uns 34 meses. Carotas gamers. Sou eu, né? Uhum. Parece que ele está fazendo alguns alunos mais tarde no jogo, mas... Como você sabe o que é necessário? O show não começa ainda, pessoal. Nosso contender vai passar a noite na isla antes que o jogo comece. Então, pegue uma bebida e se inscreva. Porque o countdown começa agora. Eu estava com isso. Eu estou com frio, Shaxe. Estava, né? Eu era a TV. Ele estava mesmo. Ele estava mesmo. Sou homem normal, brear pelos três. Começou o jogo psicológico. Otas, deu o Otas. Tá. Uhum. Lembrando aqui. Sério, o que é isso? Isso não é a isla. É diferente de todas as vezes. Sim, mas é geralmente... Tão quente, pão de pão de pão. O que é isso? Você pode ter que ser cuidadoso de onde você está. Eles estão em todo lugar. Eles são mentais inteligentes. Eles estão usando um jogador de jogador que você está fazendo o jogo. Isso é interessante. Deve ser cemocas de cemocas. Isso explica por que eles não conseguem nos enviar para o Super Hot. Que resenha, nossa Só com os parça, né, mano Nunca imaginei que fosse ver o streamer que admiro jogar um jogo Com o cantor que eu era fã na adolescência Calma, que cantor que você era fã Tem cantor aí Quem que é o cantor, chate? O de boné? Quem que é? Não, é quatro semanas na Amazon O que é isso? O Jorge Ben-Jor, cara O que é isso? Você não sabe onde está aqui Cara, eu vou investigar Eu vou, eu vou Fica tranquilo Eu vou, chate, eu vou Nos heróis Cuidado Olá, caras O que foi que você fez? Por tanto tempo. Precisa me juntar? Não, não. Ei, Nick. O que você fez, Nick? Eu acho que você deve ter feito tudo bem depois dos filmes. Você está brincando? Isso não funcionou em anos. Ficou assustado pelo estúdio. Calma aí, deixa... Esse daqui é o Gavi? Mas quem que é? Ele é cantor de quê? Só tem um careca? Não, mas ele é cantor do quê? Isso que eu quero saber. Ele é cantor mesmo? É ele mesmo? Ele é cantor do The Wanted? Quem que é The Wanted, mano? Nem sei o que que é isso, cara. Caralho, o cara era cantor foda. E agora virou um ator de filme meia bomba. Que nem é filme, na verdade. Caralho, é um jogo. Caralho, tu não lembra? Lembra do quê, cara? Aquela banda que fez o quê? Que faz música estímulo, propaganda da Coca-Cola e da Copa do Mundo? Obrigado, Enzo. Eu não faço ideia do que você quis dizer, mano. Tá? Mas beleza, né? Vamos supor que seja isso. Spam, Briápolos 1000 Beats. Passando rapidinho pra agradecer a moderação por esse trabalho incrível. Vocês são maravilhosos. Se for Lala Fel ou tiver Minion Alien, a gente já aceita. Minion Alien, caralho. BTZ, Briápolos 35, Minion Alien, mano. Kai, Briápolos 5. Ari, Briápolos Sub. Cindy, Briápolos Sub. Bru louco, Briápolos 1 ano também. Chat. Glad you came? Que que é Glad you came? I'm glad you came. Oh! É isso daí? Ah! Essa música aí? Caralho! Essa música era a maior boa. Era do que essa música? Nem sei, mano. Estou respondendo uma boa. Estão escrevendo minha biografia? Desculpa, cara. Estava no TMZ. Que que esse cara foi parar aí, cara? Os bolsos estão em 9h. Precisamos dormir. Então... O que? Eles dão a palavra e vamos lá? Essa é a ideia geral, sim. O que é que nos impediu de matar um outro amanhã? Beira. Disqualificação. Tem que esperar para o broadcast. Oh, e eles têm olhos em todo lugar. Devemos não se juntar? Para as primeiras rondas. E... E... E depois o que? Nós ainda estamos respirando. Nós vamos lidar com isso então, eu acho. Estou voltando para a noite. Você sabe o que eles dizem sobre as primeiras rodas? Era isso ou jogar no Vasco? Eu quero dizer... Eu quero dizer... Eu quero dizer... Claro que você está. É, não é para mim. Eu não vou jogar jogo de time. Cara... Eu vou incentivar o trabalho em equipe. Você quer fazer o final 10? Ou ir primeiro? Ihhh... É complicado. Ok. Vou deixar para lá. Vou deixar para lá. Manza, tá parado. O que? Não tem jeito. O que? Não tem jeito. O que? Você vai ganhar. Sim. Por que não eu? Vocês não podem ser seriosos. Eles têm que ser todos fulgados. Gente, o mouse vai ficar na tela. Porque eu esqueci de tirar. Isso é apenas um jogo de jogo. O que você está falando sobre Paddy Power? É tudo fake. Para a TV. Ninguém acredita em Deus mais. Essa é a nova igreja. Opia para as massas. Alan Korn. Eu não sei que é um opiácio, mano. Felizmente. O que? O Illuminati? Definitivamente. O Illuminati. Só um monte de velho velho fazendo as regras. Eu quero dizer, olha esse lugar. O que você quer dizer? O que? 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 O? O que? O que é que? O que? Oito. Olha tá lixo porque todo mundo tá se apaixonado. Eu espero que ele não esteja hungry. Agora, há alguns interesses na transformação. O Nick Romeo e a sua banda de misfitos parecem estarvam funcionando. Mas o Nick tem os cojones para manter esses ragamuffins na mesma página? Vamos ver o que mais tem. Gente, tem uma criança, velho! Duas crianças! Assistindo o bagulho de morte, mano! Você sabia sobre isso? A localização mudou na última hora. Não podemos fazer até que você reporte em. E agora que eu tenho, você sabe onde eu estou? Nós estamos agora não conseguimos conseguir o seu co-ordinado. O GPS no seu dispositivo tem sido bloqueado. Isso é ótimo. E o quanto a extracção? Você tem uma plana para me sair desse lugar? A prioridade é completar a missão. F***! 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 Eu estou aqui, riscando o meu neve. Complete a tarefa e você estará seguro. Se seguro? Você nem sabe onde eu estou! Eu preciso de uma prova de Deus. Você pode me ajudar aqui. Veja a Tôrra de Comunicação. Quando você uploadar o pênalti, você poderá te encontrar. Lembre-se que você não pode confiar em ninguém. F***! Então eu sou um agente secreto, chat? Quer explicar? Fazer uma piadinha, né? Falar que eu estou fazendo uma prank aqui. Eu sou vlogger, né? Então eu tenho que criar conteúdo, né? Agora, se eu te disser, eu teria que te matar. Cara, não deu nem uma risadinha, mano. Foi mais engraçado, não foi não? E o quebrar pelos 100 bits? Eu não terminei de escrever, nem veio o bit. Deram um sub pra você no canal da Ocean Corrine. Calma, quê? O que você terminou de escrever? Não entendi. Ah, você mandou mais 200 bits. Eu abro essa porra, dá licença, chat. Vou abrir. Quem vai abrir, eu abro, mano. 30 minutos para o showtime. É hora de ficar doledo. Onde estão os outros? Os outros. Os outros. Onde está dev, o jogo? Onde está indo. A pessoa foi descreta, foda-se. Esse outro também. Onde está indo. Thought you'd live with Dev and Ria. Ria, too? No shame. She was such a hoot. Going somewhere? Yeah, I was going to scout around. Get a lay of the area before game time. Is that what you do in War of Duty? War... War of Duty? He's a camper. What's that? He's a pussy. Plans himself in cover and waits for the other players so he can pick them off. What's wrong with that? Sounds like a pretty good idea to me. It's bullsh**. I never camped. Screw this. I'm going to scout the area. And we'll be straight away after these short messages. These are people's lives! Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show will commence. Auto back yet? Not likely. Nine. Oh, yeah, I remember him. I didn't expect it. I know, right? I thought it was going to be the one with the iPad. The Korean? No. That was... Sunwoo. Ah, that's it. Classic. Uh, 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 here it comes. Good morning, islanders! Let's cut to the chase. You know why you're here. Fifty contestants split up into six landing groups spread around the island. Your task is to survive by whatever means necessary. And to help you along the way, we will be air dropping crates of weapons, armor and other goodies. And just in case you were thinking of changing your mind about all of this, we have covered the island in smart minds. So don't think about swimming home any time soon. Ha, 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 ha! And every time you hear this sound, that means another set of minds have been activated around the island. So you better keep moving inland. If you want to keep dancing, the foxtrot, if you know what I mean. We've got the usual mix of fame hungry wannabes, stone cold psychos and crazies, but in a call back to the very first killstream, we're bringing back Death Rose Rogues Gallery. Really? To fight alongside your favorite Z-listers. No offense. And in more serious news... A direção tá boa, não gostei, a direção tá boa mesmo. This year, there will be no tap outs. What the fuck? That's right. You're all in it to win it. No rescues, no tactical dropouts. This year, you've got to give it your all. This is insane. You will shortly receive your first weapons drops, not too far from your current position. So move fast. And with half the planet watching you right now, you're already a superstar. Now go! Put on our show! Bastards. They can't do that. I signed a contract. Ah, but did you read it? I mean, I did. It wasn't exactly binding on their part. Fuck you! I'm so amazed. I'm so amazed. Equipe motivada é melhor do que uma desmotivada. Talvez o diretor da série da VTUBE... Cara, os caras não gostaram de mim, não, mano. Que loucura! P***. Vamos pegar essas armas. P***. 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 Nick Romeo está sendo um favorito nessa competição. Qual é o seu take? Wolf Boys forever, baby! Wolf Boys, verdadeiro. Quzez, não quero ver morte. Tom rente spino. A gente não tá entendendo nada, mano. Mas vambora, tá da hora, né? Ou não. Mais ou menos, né? Quero ver as mortes... Quer dizer, não quero ver morte, né? Mas... Quero ganhar. Pega o dropzinho do Nobru Vou pegar e só dar os capas, né, tropinho? Todo mundo tem celular com internet O que impede de alguém de dar backseat aí pra eles E falar, olha, tem uma bomba ali na esquerda É, alguém de fora Manda, ah, para, os caras não sabem fazer Battle Rally, não, mano There Fala sério, mano Nice Ok, certo Agora sim É porque o server é EMA Ah, tá Cara, eu vou Puta, mas o que que muda a arma? Eu vou dar a arma da esquerda pra ela Por quê? Mas ele deu da direita, cara? Meu amigo Você viu os efeitos especiais? A arma deve ser de verdade, mano Você viu? Não era nem efeito especial Acho que era real Ela matou alguém, chat Não, a gente vai voltar pro grupo Porque Não, vamos voltar pro grupo Quietly Let's get out of here Porque ela pode matar alguém sem querer Eu não confio nela Ela já deu um tiro sem querer ali, né, mano? Porra Olha os caras com armor Isso, vai de tornozeleira mesmo pra não tomar tiro É assim mesmo que você não toma tiro Bota uma caneleira mesmo Bota uma, né, bota uma chuteira também A arma tá muito real Sim, gente, é o cara do The Wanted Pelo amor de Deus, velho Todo mundo só fala aí Se você reconheceu como o cara do The Wanted Acho que é óbvio que é ele, né? Porque quem não sabe, nem sabe que é do The Wanted Tipo eu, então se você viu eu do The Wanted É o do The Wanted, é ele mesmo, tá cantando lá I'm glad you came Oh, é Larry Brea plus 25 Felipe Brea plus 200, já tinha lido, né? Porra, mano Marquinhos Brea plus 2, Embu Brea plus 13 Chat, passar direto ou dar a volta, hein? É ele, chat Você acha que fazer música dá dinheiro? Chega uma hora que você precisa entrar em filmes interativos, cara Tá ligado? A vida é assim, né? Pô, a gente vai passando de um galho pro outro, né? Então o cara acabou com as músicas Foi meter um filme interativo Fala que foda Quem é The Wanted? Cara Não sei, velho Alguma banda, né? Chat, eu vou passar direto Acho que dá a volta, a gente vai chegar depois É, vamos direto Uhum, uhum Sounds like a plan All right Let's do it Let's go Ela vai matar alguém ainda sem querer, mano, com essa arma, velho Way to go, Nick Yo, what's up, Otters? I don't fuck, am I? There's fucking mosquitoes all night Fuck off Who's that? It's here What's the difference between a liberal and a poppy? A poppy stops whining when it grows up I always wanted to fuck you Fuck you Cara, eu vou falar com a Tish, mano Perguntar sobre ela Né? Então, o que você trouxe aqui? Eu quero dizer, psicos, famosos, conspiração, nuts Puta, acho que não, né? Eu vou falar com o Gavi mesmo Cara, eu perdi um coração com ela Vou falar com o Gavi Perguntar como é que tá a banda dele Né? Caralho, gente Na moral, não acontece nada Os caras são muito hypados, né? Eu falo oi E o cara fala Putz, não Daí os caras Nossa, nossa Não acontece nada Gente, que drama Não aconteceu nada demais, cara Vocês são muito chatos Pelo amor de Deus Bota o Bial aí pra apresentar essa pose O cara não sabe Aconteceu nada Só falaram que não queria conversar Ó, a Indus Embriado pelos 22 Geração Tik Tok É, mano Que isso Oh Que jogo lixo Victor, você não sabe se divertir mesmo, né, mano Você deve ser tão legal nas festas, mano Na moral, cara Isso aqui é uma obra-prima do entretenimento moderno, mano Olha aí, galera Vocês não se prepararam para isso em todo lugar? Uou, fácil agora Onde você chegou? Eu te disse Eu estava escutando Foi uma meia de dia E eu copi muito de terra Não, eu não acredito que ele nos fode assim Não, eu não acredito que ele nos fode assim Nossa, eu não devia ter confiado nele Eu acho que precisamos ter preparado Ele era o gamer? Ah, não Ele é o gamer chat Que joga o War of Duty lá Eita, agora começou a treta, mano Agora, agora ficou bom Agora tá bom Espera Um squad Um squad Fute vir хотя para o Sub E panetone virola pelos 39 tambem Oh my god! Chats, daqui deve ser de verdade, olha! Meu deus, isso é muito incrível, cara, o tiroteu continua. Por favor, não mata o cara do The One Kid, velho. Eu vou responder essa porra com um tiro, vambora! Eu vou morrer, né? Toma! Um barra zero, chat, vambora, mano. É ele! É o canibal! Agora? Agora nós estamos em um show? F*** você, Hannibal! Ei, o que tem alguém com sangue de azul, de qualquer forma? Eu vou comer essas palavras. Eu adoro ficar e conversar. Depois eles! Os animadores de montantes, cara, o cara é capaz de montantes, isso é melhor ainda, mas enfim, vambora, né? Isso daqui é rápido, chat, é um filme, já deve estar na metade, mano. Meu deus, o cara do The Wanted, vai. Oh meu deus! Acabou o The Wanted! Chat, acabou o The Wanted. Puta que pariu, eu matei o cara do The Wanted! Não acredito nisso, chat, eu matei ele pra parar de perguntar se era o cara do The Wanted, ele já não aguentava mais, mano. Não aguentava mais, mano. Pelo menos agora ninguém vai perguntar mais se é o cara do The Wanted, mano. Puta que pariu, mano. Pronto. Acabou. Uhum. Cara, mas maldade, né? Não dava pra salvar os dois? Por que eu tinha que escolher um, mano? O cara ficou parado... É, ele é burro, né? Ele devia estar pensando na próxima música dele, não é possível. O cara teve três horas pra sair correndo, não, ele preferiu ficar assim... Entretenimento, né, chat? Os caras tão no Big Brother da morte, né? O cara quer meter o entretenimento, né, mano? Você acha que não? O que aconteceu? Parece que as minas... Eles deveriam ter encontrado um jeito de usá-las. O que diabo? Eu poderia estar impressionada quando as minhas mãos pararam. O que aconteceu? Você viu o que aconteceu com os outros? Eu não vi nada. Onde estamos? Oh, obrigado a Deus. Estamos de 5 mil no sul. Caramba! O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, era o celular dele do governo... Do agente secreto, né? O Alan garantiu o romance, pelo menos. Não tem romance nesse jogo. No jogo não, né? Filme? O que você está falando? A gente está no meio do Metal Royale, irmão. Você já viu os caras no pub parar de dar tiro pra ter um romance? Não é, não tem romance nesse lado. Pô, é tiroteio só. Não tem romance. Hum... Ela morreu! Ah, não. Ela está em choque, mano. Já? Ah, tá. É verdade. Me lembrei para os 200 bits. Isso seria algum tipo de BBB russo. Cara, mais ou menos, mano. Tipo isso. Nossa... Nossa, ele vai fazer uns stories dela. Hum... Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei o que ele quer. Ele quer quem mata ela! Ele quer quem mata ela! Ah... 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 Desculpa. Ai, meu Deus. Tadinho, gente. Ah... Hein? Gente, o que que é aquilo, cara? Ele deu um tiro nela ou arrancou o siso dela. Porque, pelo amor de Deus, o que que foi isso? Que isso? Postaram no Instagram. Realmente é assim mesmo que funciona. Você pode estar foda de morto no Instagram e realmente... Você ganha muito seguidor mesmo. Você não toma ban não. Ai, que pena. Ah... 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 Esse negócio... Esse negócio tá muito incrível. Meu Deus. Hum... Não, eu vou assistir. Eu vou assistir. Eu vou assistir. Querido, Tinha... Eu vou assistir. É... Eu não tive muita... Enfim, mano. É... Punch-Offs ganha pelos três meses. V-Sync brilha pelos três. Cheguei agora porque o Alan tá vendo os Jogos Vorazes. Eu sou muito fã da Katniss, mano. Eu não sei como é que eles fazem, mas... É por isso. Uhum. Uhum. É... Niro, Jujuba, brilha pelos três. O quê? O quê? O quê? O quê você está procurando? Você precisa me dizer o que está acontecendo. Ele vai contar que ele é uma regente secreta. Ele vai contar que ele é uma regente secreta. O quê? 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 É... Não, não. Não. É... Isso é não um Big Brother, que ninguém tá ouvindo ele falar isso, não? A fazenda? A fazenda? Se tudo é editado ao vivo? Puta, é verdade, né? Mas como é que eles conseguem editar o que eu falo, mano? Então você está sendo sério sobre os no tap-ups? Eles estão fazendo isso para aumentar os ratings. E o que é isso? É verdade. Deixa eu ver. Chate, eu rejeito ela. Vou deixar... Ah, pelo amor de Deus, né, irmão? A moral... Pelo amor de Deus, né? Parece eu, quando eu corto o dedo, o gato me furou e eu boto um band-aid, né? Ah, me poupem, né, meu anjo? Isso daí não é nada, né? Fala sério, mano. Eu vou deixar ela ajudar, Chate. Ah... Né? Será que a gente arranja uma namorada no jogo, né, Chate? Rafael Bréa Plus, Pedrinho Bréa Plus 3, Lucas Bréa Plus 100 bits. Será que ela vai matar? Quer dizer que eu tenho razão de amar Allan Kort. A Allianz sabia isso e era um seguro bet que o meu balão de bolo de uma carreira me daria um lugar aqui. Eles me dão esse dispositivo, um pão, que eu preciso plantar em uma rede de corporações. Se eles puder entrar, eles puder expulsar a rede, expulsar tudo, os falsos falsos, o fixo, tudo. Podia namorar com o The Weekend. Quem que é o The Weekend, Draldinho? Hoje é quarta, cara. Eu sei quem que é o The Weekend, né, Chate? Eu só não sei no jogo, né? É o The Wanted, né, não The Weekend. Eu não vi um drone até agora. Mesmo se a rádio está rompendo, nós deveríamos poder pegar uma informação da rede. Ih, Chate. Eu não vou morrer nesta islação por nada. Ih, Chate. Pedrinho Braco, os três alinhos, você é muito bom, cara. Você viu? Na gameplay é foda, né? Uhum. Alto nível. Ih, que entrega? Sua missão, é minha missão. Eu não vou dar, não. Eu vou continuar. Ih, ela não confia em mim. Olha, perdi o coração. Eu perdi o coração! Está escuro. Ih, ela ficou com raiva de mim. Você deve estar lá até a luz. Você pode ter uma visão de outra torre, então. Nossa, ela ficou com muita raiva. Você viu? Caralho! Perdeu a namoradinha? Que isso, cara? Não. Não posso perder minha missão, mano. Né? Ela nem é minha namoradinha. É minha missão, cara. Agora você quer conversar, né, minha querida? Quando eu te perguntei da sua vida, você meteu o louco pra cima de mim e falou Nossa, isso é hora de conversar? Agora é hora de conversar? Que da hora, bom saber. Então eu vou te responder, é claro, com todo o respeito. Porque, né? Eu não sou mal educado, né? Hum. Eu não fiz a transição. O bebê e a droga passou. Não sou igual ela, né? Pelo amor de Deus, mano. TV e o filme, tudo mudou, mano. A realidade matou a empresa de TV. Você está rompendo meu coração, Mikey. F*** você. Você culpou a corporação por isso? Você lembra o outro Nick? Nicky Merck? Sim. O que você fez, tipo, a double F, por um. O que nós fizemos, não a shelf life. O que nós fizemos, é que o que nós fizemos e o que nós fizemos. O que nós fizemos? 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 O que não faz sentido? É, tá mesmo. O que nós fizemos? O que nós fizemos? O que nós fizemos? O que ele fez se sentir invenciável? Ele esperava que isso era o único caminho. O que nós fizemos? Tá sentindo a energia? Então, aqui eu estou. Quer dizer, com a renda para o meu canal, desde que eu estive aqui, isso tem que ser algo para eles, certo? Sim. O que você viu? Eu nunca lhe disse. É difícil para eles se esquecer agora. Jesus. Eu não estou vendo o cinema no meio da sessão e pergunto para alguém explicar o filme? Não pode, cara. Silêncio, né? No cinema. Pergunto. Ah, tá. Como assim beijar do nada, cara? Na moral, cara. Mano, eles conversaram três palavras, cara. Desde que começou o negócio. Como assim, cara? Isso daqui... Ai, caralho, mano. Os caras conversaram por dois minutos, mano. E daí, do nada, não. Beleza. Vamos beijar. Chate. Eu vou beijar. E se ela me xingar, mano. Vou ficar triste, cara. Do nada, mano. Que bagulho. Foi muito, mano. Nossa. E se ela me matar, mano? Não emociona, não? Vai ser entretenimento, né, cara? Pelo menos, se ela me bater, vai ser entretenimento, né? Caralho, mano. Tá rolando o maior clímax aí na caverna do... Do... Do COD, mano. Do COD, não. Do Battle Royale. Né ou não, mano? Vamos ver o que vai acontecer, cara. Cuber... Não. Cube, Breaplo Sub. Paraguaçu, Breaplo 8. Silêncio, Bruno! Igor, Breaplo 5. Taveão, Breaplo 3. Muito obrigado, mano. Erick, Breaplo Sub. Erickson, na verdade. Chate. Não faz isso? Gente, mas vocês estão falando como se for. Gente, é um filme interativo. Um filme que custa 20 reais, cara. A gente tá aqui pelo puro entretenimento, mano. Tá ligado? Né? Aqui, a gente não liga pras escolhas. As escolhas é o puro suco do entretenimento pra ser. Tá ligado? Então assim, o que vai dar de pior aqui? O beijo, né? Provavelmente vai dar merda. Então a gente tem que ir pro entretenimento, né? A não ser que ela me beije. Daí não vai ter entretenimento, né? É uma pena, mano. É uma pena. É uma pena. É, irmão. Você tá achando o quê, cara? Vocês conversaram por 3 minutos, mano. Pelo amor de Deus. Ai, fiquei com vergonha alheia, mano. Ai, meu Deus. Ai, ai. Doeu dentro de mim essa daí. Ó o TikToker, chate. Fazendo a dancinha. Não, o Tik já foi. Soldado abatido ali, mano. É o mano do jogo do Cojumbo. Eu esqueci o nome dele. O que acontece quando eu toco o alarme mesmo? Eu esqueci, chate. É os drop? Não, fecha o gás. Fecha o gás, mano. É a safe. É verdade. Fechou a safe, mano. Ih, ela já vazou. Ah, eu falei, mano. Falei. Ela roubou provavelmente meu iPad lá. Não vou perguntar onde ela tava. Não ligo, mano. Vambora. Nós devemos ir indo. É. Ih, ela deu uma olhadinha ali que ela tava fazendo art chat. Eu devia ter perguntado onde ela tava. Calvin, certo? Ela tava armando alguma cilada, mano. Você não é Calvin Biggs, né? Oh, meu Deus. É você. Você era a Briggs, certo? Eu era Briggs. É. Ele era um impostor, né? É. Ele era um impostor, né? Se eu fossem mortos, você estaria agora. Ah, f***. Briggs é o sonho. Não, mas eu tô falando... Briggs, não Briggs. Não Briggs. Você precisa assistir o seu 6, mano. Eu poderia ter levado vocês dois. Então, por que você não se machucou? Com uma boca assim, eu poderia ir na próxima vez, honey buns. Nossa Senhora, gente. Eu estava perguntando o que aconteceu com o resto do grupo. Você sabe, se você se machucou. Eu ouvi o suficiente para saber. Não era você, obviamente. Senão, nós ainda não estaríamos falando. Agora, o que é isso com uma antena? Qual a diferença entre essa isla e uma prostituta morta? Essa isla ainda suja. Ó, ó. Impressão de arte. Ó. Fotografia. Que isso. Oscar. Chat, eu vou explicar, tá? Eu vou explicar. Eu vou explicar. Too many variables. All the drama. Power struggles. Randomness of people. It's hard to stick. Plus, I don't know whether you've noticed, but... I'm seriously cutting corners this year. What the fuck even is this shit off? Hey, man. There's just too many people involved by the time they started fixing this shit. You can trust a handful of people at the top to stay quiet. They've got the most to lose. The winners are gonna keep their mouths shut, but what about everyone else? So, who is it? You know, the puppet. The winners. I always seem to think it was all fake. You know, he really believed it. Maybe he was onto something. Maybe it's you. Mr. Lucy popping up after an explosion, one foot in, one foot out of the group. Seems a bit suspicious. Stop. Could be anyone. I've got my suspicions, but... No use pointing fingers. There could be more than one, for all we know. Where is it? West. Away from the center? Yes, where I saw the buildings. It's like a complex. It has to be something. There's a lot of folks on the back in. There's a lot of people here. Look. I've already lost control of theыuz. Now we're cooking down to the final test. Can you feel it? You can see attention with a spoon. Nick Romeo is still in-ía. Maybe there still hope. Cara, esse é o pior programa Imagina o Big Brother Em que as câmeras estão fora da casa E eles não conseguem filmar ninguém dentro É esse programa Ninguém consegue ver os caras que estão no jogo Ninguém assiste nada, mano Os caras só tem que imaginar o que está acontecendo lá Os drones não acham ninguém Que isso, velho É o pior programa de TV do mundo isso daí Assiste Mato Crescendo E esse lugar que você viu não é o que estamos procurando? Eu não sei É melhor do que fumando em pó Esperando ver algo Ok, quais são as nossas opções? Tem uma coisa que eu acho que nós podemos Você disse que esses caras usam as minhas para derrubar a caixa? Isso significa que um dos caras É isso aí, mano Ai, mano Ai, para você meijar a baby, não está água E talvez Temos que desarmá-los Então, o que? Nós vamos tomar uma minha live live e desativá-la por hacking? Isso parece que vai levar para sempre Não só para a primeira Essas minhas são inteligentes O que significa que são parte de uma rede de mesh Eles enviam um sinal para armá-disarmá-la de minhas para minhas Peraí, eles vão virar o hacker Do nada, mano E desarmá-los Ou seja, pelo menos a área que nós estamos em Uau, isso parece que é um... Uhum Ok, então, f*** Por favor, por favor, você vai pegar um big stick E se preparar para provar e pôr o seu caminho Through os próximos 200 metros de aberto Meter por meter Eu tenho certeza que não há risco lá em todo Chate, eu vou no plano do Otto Eu gostei, eu gostei do plano do Otto É um plano bom É um plano bom É um plano bom Né? Pô, um a menos se ele se explodir, né? Daí a gente ficar no top 9, pelo amor de Deus É, mano, tem que pensar, né? Pelo amor de Deus Gente, mouse na tela Opa, perdão Achei, ele conectou a mina no celular por USB Como nós sabemos se funciona? Bem Micro USB Mini USB O USB Você vai pisar e testar, né, tio? É É, irmão, você que testa o bagulho Um chefe não prova a sua própria criação Então você vai ter que testar teu bagulho Ah, ele pensou, ele vai arremessar uma pedra O cara é inteligente, Chate Vai explodir, Chate, vai explodir, vai explodir Vamos lá Chate, ganhou um ative... Ai, bati no microfone Vem no Braa pelos 3 Braa na Braa pelos 100 bits Pagando a pensão do nosso filho E marcou o Dino Nossa, gente, que isso Que isso, só porque o cara joga videogame, cê viu? Tiroteio continua, mano Não, eu vou cobrir ela, não vou tentar resgatar que eu vou tomar um tiro, dá licença, eu dou cover aqui, tá ligado? O cara tira com uma mão, mano Vambora, vambora, é isso, é isso Vai, corre, caralho Nossa, vai tomar um tiro na perna Não, deu bom, deu bom Deu bom, Shadim virar para o 5 Mano, esse cara para mim parece o posto malônimo Cara, que efeitos incr... Nossa, fantástico F*** Vazou já, Shadim, tá no Reddit Cara, olha a qualidade da câmera desse drone Incrível, é o melhor programa de TV fácil O drone só consegue filmar paisagem Não consegue filmar ninguém Tem 480p ainda, ele filmou Por que estamos ouvindo ele? Oh, nós estamos tão longe Sim, mas onde estamos indo? Como sabemos que podemos confiar ele? Eu não gosto de ajudar você, calma Não me diga de calma Por que não te diga o Nick sobre você? Trish, vamos, temos que continuar Ele não é apenas um grande grande O cara que busca Otto aqui é convidado de Briga de streamer Briga de streamer Briga de streamer Você não é o pôpeta. Como nós sabemos que você não é o pôpeta? Você é o pôpeta? Ei, pera, pera. O que é isso? Eu pensava que nós íamos. Um drone achou eles, finalmente. Vamos lá. Estou até ouvindo o Maurício Matar cantando já. Finalmente o drone achou os brothers. Não achou nada, olha ele aí. Eu não consigo ver isso. Olha isso. Deve estar fechado agora. Vamos procurar para as suprimentos. A gente já tem uma conexão, né? Hã? Ou não? Né? Tipo, o Otto, a gente ainda está meio que assim, né? Estamos numa incógnita. A Tish, a gente já tem uma conexão ali, né? Ou não, né? Ela já me deu um fora. Então a gente já tem um bagulho mais da hora ali rolando. Agora o Otto, putz, a gente ainda... Eu confio mais nela, né? Vou com ela, né? Putz, o Otto, mano... O cara hackeia a mina, velho. Aí é foda, né? E aí, chat? Essa Tish é suspeita. Ela é meio sus... Todo mundo é meio sus aí, né? O Otto é mais inteligente, cara. Eu vou no Otto. Calma. Eu vou no Otto. Eu vou com o Otto. Eu vou acompanhar o Otto, chat. Vambora. Né? A Tish fica de vigia aqui, mano. É. É. Sugar brilha pelos 100 bits. Bits pros mods. Ana brilha pelos 400 bits também. É... Raizoca brilha pelos 1500 bits. Um beijo pros mods lindos. Um beijo, Raizoca brilha pelos 1500 bits também. É... WJr brilha pelos 100 bits. Calma aí, chat. Já dei, calma, calma, calma. O Dance brilha pelos 100 bits também. É humilde, mas é pra ajudar esses mods queridos que fazem acontecer. Obrigado, mano. Olha, eu já te disse. Eu não me importo sobre ninguém que passou. Não. Antes, eu encontrei um cara. Ele foi mudado. Ahhhh. Um beijo. É. Você está seguro? Apenas antes que o drone veio. Olha, eu sei o que é pra mim. Chate. E aí, mano? E aí? Eu confio ou não? Ai meu Deus. Agora, agora ficou bom, hein? O programa. Que isso, cara? Confia? E se ela não for, chat, a impostora? E ele for? Nossa. Esse daqui é difícil. Esse daqui é difícil. Esse daqui é difícil. Eu não confio nele não, mano. Eu acho que ele pode estar metendo o The Crazy in the Brazil. Tá ligado? Porque ele pode ter ligado o telefone pra botar a culpa nela, mano. Hummm. Eu não confio em ninguém nessa porra. Essa é a verdade, né? Hummm. Entretenimento confia? Não, mas aqui vai ter entretenimento que eu confio ou não, eu acho, né? Porque se eu não confiar, vai dar merda entre os dois. Se eu confiar, vai dar merda também ou não, mano? Kenny brilha por uns 1, 2, 3, 6 bits, mano. 1.236 bits. Qual é, rapaziada? Sagacidade pros mods aí. Obrigado, Kenny. Kai brilha por uns 100 bits também. Xero brilha por uns 100 bits. Nico Desert brilha por uns 5 meses. Kai Coves brilha por uns 42 meses também. E se você é o impostor? Chat, eu juro que eu não sou, mano. Ela tá muito sus, confia no Otto. Você não confia em um gamer? Cara, nesse daqui eu não confio muito não, mano. Você viu? Nesse daqui eu não confio muito não. Ele mandou a SWAT na casa do streamer, cara, de outro. Como que eu vou confiar num cara desse, mano? Você viu? Esse cara aí gosta de ver os outros se dar mal, mano. Tá ligado? Ele mandou. Ele mandou a Polícia Federal na casa do Yodão lá, enquanto o Yodão gravava um New World lá. Ih! Tá ligado? Daí pro Yodão perder a guerra, ele mandou a polícia lá na casa dele, mano. Tá ligado? Pro Yodão perder a guerra lá no New World. Inclusive, chat, alguém joga New World? Mas acho que morreu já, né? Ninguém mais joga. Acho que o jogo já faliu, né? Demorou o quê? Duas semanas? É, cara, eu abriu pelos dois meses. Foi rápido até, né? É agora que eu lembrei desse jogo. É... Eu jogo sim. Ah, tá. Não, só pra saber mesmo. Só o Shroud? Ah, tá. Não é que eu lembrei desse jogo. Né? Mas enfim. Não confiar em Otto? Eu não vou confiar, chat. Eu não vou. Tem 400 mil players ativos ainda. Caralho! É o Sabrina pelos 1500 bits. Boa noite, bobo. Ajudando os mais cornos de Eorzea. É isso, mano. Deposite aqui os seus bits. Eu não confiei nele, não, chat. Eu não confio em ninguém, mano. É ela! Ih, pegamos! Não era ele, chat. Chat, não era ele, mano. Tá, então eu não confiei, mas no fim eu confiei. Então... Tanto faz, deu na mesma. É porque eu não confiei... Ih, ela sumiu já. Caralho, o Ed Sheeran tá puto, chat. É o ovelha. Caralho, a qualidade. Vambora, é isso. Pra isso que a gente paga o pay per view, né? É. Uhum. Chat, 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 chat. Acho que eu vou desistir. Eu acho que eu vou desistir. Não! Eu vou manter a firmeza, eu acho. Não vale a pena eu desistir. Por que que eu vou desistir? Vou manter a firmeza. Raizou que abrirá mais 500 bits. Vou mandar uma pizza de estrogonofe pra cada um no chat. Não faz isso, não faz esse tipo de coisa. Você pode mandar bits, mas pizza de estrogonofe tá indo muito longe, né? Pelo amor de Deus. É, Bruno Miranda abrirá pros 100 bits também. Não, não faz isso. Chat, eu vou manter a firmeza, eu acho. Vou manter, vou manter. Ih... Oh my god! Oh my god! Ela é a traidora! Não, não. Nós sabemos onde ele está indo. Não, Otto! Desculpa! Eu estou olhando para isso. Vamos fazer isso, c***. Hã? Só lembre-se de que você precisou de uma ajuda de um homem para me levar. Caralho, mandou um machisto ainda grátis, cara! Que isso! Nossa, que efeitos incríveis! Que isso! Do nada, mano! Esse é o final para o Otto Blakely. Necronista! E agora, apenas pleno necrônico. O PNG! Ai, gente, tá muito bom. Não vou ver mais. Eu quero ver mais. Quanto mais, eu vou ver melhor. Não! 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 Eu vou ver mais. Eu vou ver com uma coisa de todo o meu favorito. It would make fantastic television. Você ia go nada em historias. E eu, mas... não tu me? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Você pode esconder para a punta! Ou você pode fazer as coisas? Ou você consegue os c****! Ou você pode levantar pessoas. O que não quer querem levantar as pessoas? Você tem essa oportunidade. E nós, colabamos ou não, temos uma responsabilidade. É o Malfoy velho. Eu quero ter um sofrimento e um banho, e outro sofrimento e outro banho, depois que eu vejo o seu programa. Não há limites? Você não tem nenhum limites? No final, o que seria muito para você? Você não tem desculpa? Esse daqui tá qualidade mesmo. Esse daqui, mano, pelo amor de Deus. Esse tá altíssimo nível. Acho que a gente já tá mais pro leite em game em chat. Tamo não? Já descobrimos quem é a traidora. Malha. Olha lá. Quanto? Top 5? Quem tira o colete? Cara, ele tomou um tiro, né? Você nunca tomou um tiro no pub? O colete zera, daí você tem que trocar. Pelo amor de Deus. Chegou o enxerno. Cara, é saudade da Daisy, hein? Olha. Alicorp. Esse reality show é do Freeface, é... Chat, passar escondido ou matar em silêncio? Cara, eu vou matar em silêncio, que é um a menos, né? Daí a gente já chega aí no top 3, né? Descipar. Hã? Mata? Não, vamos, vamos. Puta que pariu. Eita, calma. Chegou outra pessoa por... Calma, quê? Ah, não. Era eu mesmo. Lógico que eu vou lutear, né, irmãos? É lutinho. Vambora. Lógico que eu vou lutear, você acha? Ó, pegamos munição. Yes, yes. Uhum, uhum. Tá até no filme, é lógico. Tem que lutear sempre, cara. Ai, meu Deus. Devagar, devagar. Não, rápido, rápido, chat. Rápido é o segredo. Não, deu bom, deu bom. Nocauteia, vamos nocautear, vamos nocautear. Toma, pra ficar esperto, caralho. Pra ficar esperto. Agora lutei o corpo dele, né? Pelo amor de Deus. É lógico, né? Dá licença. Deixar ele sem bala. Né? Nossa, tamo, chat, tamo com muita bala. Tamo com 200 bala, mano. Nossa, agora vai. Agora sim, agora sim, agora sim. Coisa boa, coisa boa, mano. Tá. Ir com calma, Watt? Não, vamo com calma aqui, chat. Vamo com calma, vamo com calma. Uhum, uhum. Vamo tranquilo, né? Ih, peguei. Uh. Meu Deus. Meu Deus. Incrível, incrível. Incrível. Que, que, que jogada incrível foi essa, hein? Nick. O que você disse? Nós ainda podemos entrar no bloco e pegar isso tudo. É o lag? É lagos farroquinhos. Ai, mano. Ok. Mas estamos quase lá. O que? O final. Eita, é o top 3? Que chance você acha que você teve, você fucking muppet? Eu não entendo. As decisões já foram feitas. Os falsos falsos estão lá. Ele morreu já por causa dos feitos. Ahn. 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 É impostor da impostora. Ahn. Ahn. A tira não dá, gente. Eu não consigo. Ahn. 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 Eu vou dar um tirinho. Por favor. Gente. Parece que eles cortaram metade das cenas do filme, porque... Ahn. Porque, gente, tá tudo muito rápido, né? Que isso, cara? Ahn. Ih, Tish. Vai ser o bolo do teu... Sangue voando. Chat, ela tentou atirar em mim. Ela tentou atirar em mim. Eu vou dar uma bala nela. Toma. 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 Top 1, caralho. Vambora. Eita, ele gravou! Olha os potty twists! O que você vê na TV, galera? Oh, porra. Por que você está assistindo as figuras do McKean? O que? Estamos apenas me preocupando que... O que está acontecendo? Oh, porra. Isso é louco. Calma essas camisas! Os caras... Que porra é essa, cara? Na moral, mano. Isso foi incrível. Meu Deus, cara. Que plot twist. Isso que dá, mano. Todo mundo vai entrar com o celular e com a internet na ilha. Parabéns, mano. Ele vai dar um tiro no drone. Ele é o verdadeiro vencedor. Ixi! Acabou o chat! Nossa, foi foda! Que isso, cara. Foi incrível. Esse foi bom. Esse daí pegou. Acho que é meu jogo do ano até agora. Alan! Por que tem um cara chamado Alan nesse filme e não brinca? Tá louco? Pelo amor de Deus, mano. Não é isso não. Lambert o quê? Mano, chat. Esse foi bom. Mano... Foi legal. Cara, assim... Posso falar a verdade? Foi horrível. Foi divertido porque foi muito ruim. Cara, é que assim... A gente já jogou outro filme interativo. Eu acho que era dos mesmos caras aí. Que foi legal. Não foi o último... Eu não lembro a história. Não foi o último. Foi o anti-último que eu joguei. Que era de um cara que roubou alguma coisa num leilão. Não era um bagulho assim? Eu não lembro o nome. Esse daí foi bom, mano. Aquele dos zumbis. Não, não é o Erika, chat. Erika tinha zumbi. Late shift, isso. Esse late shift foi bom, eu lembro. Quer dizer, não lembro se foi bom. Mas não foi horrível, né? Esse daqui foi muito ruim, né? Coitado. Mas, pô, deu pra ter um entretenimento bom, né? Ou não, mano? E aí, Buzado? Rapples 1000 Beats. Mod Day com o melhor filme do ano. Cara, esse daqui... Se não ganhar o Oscar, eu... Puta, eu vou ter que processar, mano. Na moral. Né? Foi muito ruim, cara. A história... Não, não que eu esperava uma história foda. Mas, mano, o bagulho foi indo tão rápido, velho. Mano, parecia que eles cortaram metade das cenas, né? Não que eu esperasse um filme, né? Mas foi muito engraçado. Ah, me diverti, chat. Foi legal, mano. Foi ruim e foi legal. Isso que importa. 20 reais, né? Eu não esperava muito por 20 reais. Né? Foi divertido, vai. Foi divertido. Eu achei que as coisas foram muito rápido, mano. Deu nem tempo, mano. Nossa senhora. A gente viu três pessoas na ilha. Tinha 50. Quando ele mal viu, só tinha três e acabou. Foi muito bom. Eu amei, mano. Google Briar pelos 100 bits. Como filme, esse jogo foi horrível. Como jogo também. Muito obrigado pelo meme. Não, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Né? Achei que foi caro, mas tudo bem, cara. É verdade, né? Eu pulei os créditos, mano. Será que tinha pós-crédito, mano? Puts. Pagou 20 reais nisso? Cara, às vezes a gente paga em coisa que a gente talvez não queira, né? Mas faz parte da vida. Foi da hora, mano. É verdade. É verdade. Obrigado.